Eu estou conversando com alguém ali no anjinho da guarda E vovó, titio, papai, irmão, pai Você está ficando doida, Camila Está ficando doida, amor Que maneira de estar pronta Você não está ficando doida Não é essa menina para ajudar alguma coisa na cozinha O que é isso? Elevação da intuição Bloqueia a intuição Vocês foram bloqueados a vida inteira Sobre a intuição de vocês Todo mundo bloqueia vocês sobre a intuição Vocês têm vergonha das intuições que vocês têm Porque não se ensina a isso Não se ensina a intuição Se sente a intuição O que eu te falo de hoje Até domingo É não prive as intuições de vocês Todo processo acontece sendo intuitivo Juntamente, interligando com a teoria que vocês estão conhecendo Se permitam a ser intuitivos Não tenha vergonhinha Eu lembro da foto Da formação Que é agora Do mundo No Daquele treino No pânis E o Matheus naquele dia Vocês vão ver que vai ter momentos Que nós vamos constelando Está do seu lado Você vai constelando Eu vou te ajudar Mas eu sei que vai É a induição Eu já estava sentindo Sabia o que Matheus tinha que fazer Tipo Tá, eu não tenho segredo de família Eu já tinha captado o segredo de família Matheus veio pra mim falando assim Eu estou sentindo o teu segredo de família Eu falo ou não falo? Fala Porque ele não estava acreditando na A induição dele Cara, o campo Novo genético Compreende quando a gente A nossa intenção A vibe, o time de vocês Já está preparado pra ir pra ali Eu não estou dando conta de estar hoje Mas a indução de vocês está preparada Livraram vocês Vocês pegavam um desenho Faltam o riscado Olha papai, meu carro Seu pai assistiu em jornal Beleza filho, que bom Deixa pra lá É isso, bloqueio imaginativo Pessoas que não conseguem imaginar Os pais bloquearam Que faltou amor e carinho Todo cliente meu Que chega no consultório Que eu vou começar um processo de hipnose Que ele não consegue imaginar Eu sei que faltou carinho Já sei uma coisa que ele tem que tratar Que ele nem me pediu Talvez ele nem saiba Faltou carinho na infância Ou então essa criança demandou a mais Essa criança demandou a mais Existe isso, né Necessariamente sua mãe te deu amor Talvez você demanda mais a mais Ela só dá o que ela dá O que ela dá O papai só deu aqui O que ela não tem que dar Às vezes a gente só dá O que a gente recebeu, né Muito difícil às vezes Dar o que a gente não recebeu Indução Se permitam A esse processo Indutivo Eu tenho um processo Que se chama Infoel É uma vivência terapêutica O que acontece Na infoel Eu pego Doze pessoas E trampo Essas doze pessoas Em uma casa Sem relógio Sem celular E alimentação controlada Dessas doze pessoas Só doze pessoas Três dias Começa sexta Dez e meia da manhã Termina no domingo No final do dia Um treino Surgiu um caminho Sentirá Totalmente Inducção De contato Com Deus Sim Eu falo de Deus Em nossas formações Respeito a mim Como eu recebei Com a sua Como que eu não vou dar Para vocês A minha cereja do corpo Porque eu acredito Que os resultados Que eu tenho É o Espírito Santo Que agem Que até o momento Que eu vou fazer xixi No meu quarto Eu falo Estou voltando Quando eu chegar lá Tu creio E Val nunca deve ter visto Que ela está vendo hoje Quem ela está vendo hoje Porque ela conhece Geralmente quem a gente ama Conhece O nosso pior lado E no intrapnel Eu me conecto já Com essas duas pessoas E já estou conectado Com as duas pessoas Que vão fazer o intrapnel Imposto seguro agora No final de março Mas Tairon Gustavo vai ver Falar assim Tairon Mas ainda tem Uma ou duas inscrições Já estou conectado Com essas duas pessoas Também falam Se inscrever Do intrapnel Imposto seguro Eu ainda não estou conectado Com o intrapnel De Belo Horizonte Que é em junho No final de junho Ele tem que ser no frio Eu quero acender Aquela lareira Eu quero acender Aquela lareira Três horas da manhã Sem você saber Que é três horas da manhã Não pode cantir Não pode cantir Pode o que? Repetir Repetir É É o único O que eu não deixo Vocês repetirem Todos os outros É a minha forma De honrar vocês Tá pessoal Vocês podem fazer Essa formação Novamente É a minha forma